Vida diferenciada, praia agora um jeito de jet de lancha Comigo só os de verdade que vem pra somar Amigo, cuidado com a fama Tu pode se enganar, mas é desse jeito que meu nome é mentir Tem vários pra te atrasar, pra te ajudar, tem ninguém sem me ter Nunca deixei de sonhar, e eu sonhei, sou dos 4M Oi, pega as navi importada, chama as minhas gatas Porque hoje o baile vai perver, eu fico recalcado, fico até meio enjoado Cê é ostentação, pra não pra ver Cê é pra tirar um azê, um azê bem gostosinho E é tu que vai escolher, de naveiro ou de jantinho Mas pois ela escolheu, tá um piano exclusivo E ela eu vou levar pra conhecer o mundo todinho Então fiz uma viagem, um pouco meio que estranha Uma parada na Europa, França, Espanha, Alemanha Tá um piante quebrado, é tudo que eu sempre quis Um salve nos 4M, lá em Londres, lá em Paris Se for pra continuar, só termino amanhã Agora eu vou parar, ficar aqui em Amistadão Porque pega as navi importada, chama Porque hoje o baile vai perver, eu fico recalcado, fico até meio enjoado Cê é ostentação, pagão pra ver Tá ligado? Música nova, MC Pedro, MC Ola, Baixada, Vida Diferenciada Com DJ Jorginho daquele jeito E... Obrigado.